A articulação entre campos do conhecimento distintos faz parte do desenvolvimento da ciência do século XX. A especialização produz resultados surpreendentes. Ao mesmo tempo, a inter-relação de saberes dá origem a novas formas de pesquisa. Figura incansável nessa busca é M. Bacilla. Ele foi uma das figuras científicas de maior destaque na UFPR. Médico de formação, interessou-se pela área da bioquímica. Publicou estudos focados no ensino dessa área, chamando a atenção para o desenvolvimento estratégico do que viria a ser um dos departamentos mais proeminentes da universidade. Dentre suas atuações, está a participação na criação do Centro de Biologia Marinha, atual Centro de Estudos do Mar, em Pontal do Paraná. Integrou, a partir de 1983, o Programa Antártico Brasileiro, o que o levou a ser um dos pioneiros nas pesquisas científicas do Polo Sul. Foi membro fundador da SBPC e figura fundamental na relação entre a UFPR e a entidade, participando em três reuniões realizadas em Curitiba. Em 1962, atuou como presidente executivo da reunião. A ciência paranaense tem uma longa trajetória, feita por mentes brilhantes. Elas levaram a busca pelo conhecimento adiante. Agora é a sua vez. O Encontro Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência acontece em Curitiba de 23 a 29 de julho. Saiba tudo sobre o maior evento científico da América Latina em nossas redes sociais e visite a exposição Notáveis Memória e Presença.